Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Luna, bem-vindos ao canal, meu fone tá doido, ao canal, ele buga às vezes, enfim, hoje vamos começar Left Behind, que é a DLC de The Last of Us, o controle tremeu, ao mesmo tempo meu olho tremeu, fiquei assustada, mas vamos lá, não tô pronta, eu sinto... Gostaria de visualizar janelas de tutorial durante o jogo? Sim, faz algum tempo, eu gostaria de lembrar de sobre... não, acabei de zerar, amigo, tô bem, tô bem, normal, porque eu não sou louca, talvez um pouco, mas vamos no normal, eu acho que é um pouco melhor. Cara, eu já quero jogar de novo, que história, mano, não absorvi, eu ainda não absorvi a história, mano, ai, velho, não, não, não desceu ainda, não. Eu sinto que essa DLC vai ser sobre a história que ela contou, sobre a amiga dela, por algum motivo. Que? Não é. Vagalumes? Se abaixou... Quem são esses caras? É um resumo. É um imbecil! Afasta-se! Eu acho que é um resumo. Ou não, não sei. Me abrace! Vamos! Acho que estamos seguros. Joel? Ou é o que aconteceu? Joel! Merda! Que porra, né? Aqui! Acorda, acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Nossa, agora eu tô muito ansiosa. Pro dois. Ah, ó, eu acho que é antes mesmo. Nossa, velha, que brincadeira sem graça. É, a Relay. Eu caí de bunda. Que inferno. Achei que tinha sido mordida. Eu sei. E foi muito massa. Vai ser triste. Você não vai me matar, né? Vai ser muito triste. Eu não te via. Há nem sei quanto tempo. 45 dias. Bom, 46 na real. Quer saber o que andei fazendo? Todo esse tempo. Achei que você já era. É. Aqui. Olha. Não pode ser. Ela se tornou do vagalume? Dormindo sozinha? Eu tive que dormir com Alice por três anos. E ela cheirava mal. É. Você é um vagalume. Ah, você ainda tem. O quê? O que está fazendo? Estou tentando não ser pega com um vagalume no meu quarto. Relaxa. Não tem nenhum soldado nesse andar. Aqui. Parabéns. Ei! Estamos de boa? Eu sumi e você está brava. E eu te devo uma explicação. Vamos sair daqui, eu te conto tudo. É quase de manhã. E eu tenho treinamento militar. Sabe? Para aprender a matar vagalumes. Veste uma calça logo e vamos. Sou tão burra. Ah, qual é? Alguma vez a gente se deu mal? Merda. Vamos lá, qualquer coisa. Porra! Já fora a mordida. Agora sim. Ah, tá. Tá intercalando, tá? Vou te deitar de lado. Meu Deus. Eu vi algo da minha direita. Ok. Isso vai nos dar algum tempo. Vou achar algo para dar pontos, ok? Sou eu agora? Carlos, fica de olho nele. Ah, nunca volta. Tá. Eu volto no segundo. Prometo. The last of us, left behind, deixados para trás, deixado para trás. Agora sou eu. Por que eu estou com metade da vida? Porque eu estou... Beleza. E agora, para onde é que eu vou? Começar a baixada. Já vou começar com os dois pés para baixo. Eu tenho algo. Ah, que incrível. Ah, que bom. Bacana. Não quero ir lá para fora ainda. Na verdade, eu quero sim. Na verdade, eu não sei o que eu quero. Tá. Não, era lá fora. O teto deve estar... É, o teto está quebrado. Tranquilo. Tranquilo, né? Ah, é o Joe está aqui, né? Tá calmo que eu estou me localizando. Localizando. Ai, velho. Não sei o que esperar disso. Acho que vai ser muito triste. Vai ser muito triste, não vai? Eu vou chorar, não vou? Porque eu sinto que eu vou chorar. Isso, mas eu não estou com absolutamente nada. Está gravando, tá? Graças a Deus. Ai, velho. Estou até falando baixo, não estou. Tá, sei que tinha uma salinha aqui. Tá, antes... Tá louco, Joe? Botar uma música dessa do nada? Acho que era aqui, né? Era. Tá. Ai, meleca. Sério? Nada? Não é dica de nada? Você já viu que vai ser difícil. Tá, vamos subir. Ou passa aqui. Atenção. Ainda bem que ela não passa. Fico mais feliz. Até a faca, né? Tem. E se eu respondo de minhas dúvidas? Vai dar incrivelmente. Ai, que susto. Me assustei com a sombra. Cara, esse jogo é incrível. Não estou lembrando. Fala que foi o meu cavalo de novo. Fala que foi o meu incrível, bonitinho cavalo. Eu preciso achar alguma coisa pra dar pontos no Joe, eu, né? Preciso achar qualquer coisa, na verdade. Qualquer coisa eu estou feliz. Não acho nada. Ah, merda. Ah, merda. Cadê? Não acho. Vou ter que meter facada em todo mundo, né? Ela tem algum documento? Sem trocadilhos. São livrinhos. Bilhete da mãe. Ellie, vou te contar um segredo. Não sou muito fã de crianças e odeio bebês. Ah, que tranquilo. Mesmo assim, fico te olhando e sou espantada. Você não tem um dia de vida. E segurar você é a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. Uma vida... Misericórdia. Que está prestes a ser interrompida antes do tempo. A Marlene vai cuidar de você. Não há ninguém nesse mundo que eu confio mais que ela. Quando a hora chegar, ela vai te contar tudo sobre mim. Não dificulte muito as coisas para ela. Tente não ser teimosa como eu. Não vou mentir. Esse é um mundo bem caótico. Não será fácil. O que você sempre deve se lembrar é que... A vida vale a pena. Encontre o seu propósito e lute por ele. Vejo tanta força em você. Eu sei que você se tornará uma mulher que está destinada a ser, para sempre, sua mãe que a ama. Ana. Me dê muito orgulho, Ellie. Ok. Ok. Temos um Hulkman. O Joel e Sarah. Ela não tinha entregado ainda, né? O robô do Sam. Acho que ela pegou de volta. O pigente da Relay. Tá. Abaixada, né? Tá. Onde estão esses trecos? Moço, me empresta aí uma flecha, um arco, qualquer coisa. Fico agradecido. Preciso de munição. Preciso de... Para a trilha sonora. Não tem que descer, né? É difícil. Dar uma munição para mim. É difícil. Ah, eu posso entrar... Ah... Tá, eu não sabia desse detalhe que eu... Não, talvez eu não possa. Trancado. Tá, eu preciso da senha. Eu posso entrar em qualquer loja? Não, né? Sei que eu não deveria estar correndo. É, eu sei ele. Farmácia Westons. Que animador. Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, ah... Ah, ah... Não vai ser tão animador assim. Você sabe, né? Eu espero que saiba. É, você passa aqui, minha... Não, ela não passa. Ai, velho... Tá, calma. Tem bicho para bexiga, não vai não? Achei? Qual é que é? Você engoliu as pílulas e deixou o frasco? Maldade. Ah, nossa. Muita maldade. Não queria amizade com alguém assim. Ui. Qual é? Ah, claro. Tá tudo vazio. E isso aqui? Ai, vai fazer um barulho do caramba, não vai? Alguma coisa? Alguma coisa? Nada. Nada. Faz barulho, louca. Nossa, tô muito tensa. Porque eu sei... Que a catota vai feder. Algo aqui. Ah! Tenho um papel. Não, não é um papel. Me enganei. Ai, desculpa. Aqui atrás. Tá, eu sei que vai ser lá. Queria dar uma olhada nisso. Por favor, leia. O farmacêutico. Quem sabe tem alguma coisa com ele? O farmacêutico enlouqueceu e me atacou. Eu acertei ele com força. Ele está inconsciente. Eu tranquei ele na loja da América... Na loja American Princess ao lado. Por favor, consiga ajuda pra ele. Acho que alguém se transformou. Ah, ele está com a combinação da loja do lado. Entendi. Mas eu quero dar uma garantida. Eu sei que tem uma porta ali. Mas eu quero dar uma garantida pra ver se a gente não encontrar remédio pra nós. Porque pro Joel eu fiquei... Não vai ser tão fácil. Mas, às vezes... Encontramos mais recursos pra fazer o quê? Medicamento. Entendeu? O que eu acho que também não tem. Porque esse jogo que é difícil da minha vida... Ai, meu Deus. Chuta qualquer coisa. Ai, velho. Eu vou ter que ir lá. Como é que eu entro lá? Ter que ir na loja de princesa. Eu acho. Agora... Eu vou pegar meu tijolinho. Porque eu não sou nem besta. Onde eu estou? Fui olhar pro lado. Pra ver o horário. Merda, merda, merda. Cadê a princesa? Cadê a loja da princesa? Cadê a loja da princesa? Senhora. Senhora. É essa, né? Só temos um problema. Tem um cadeado. 35 pra direita. Ah, ela achou. 30 pra esquerda. 31 pra direita. Deixa eu ver se isso funciona. Nossa, ele vai ser aqueles gordão, não vai? Merda, esporos. Eu sinto que vai, eu sinto. Ai, se vai me atacar. Vai em frente e faz logo. Eu sinto, eu sinto. Sabe por quê? Não sei. Porque faz tempo que ele se transformou, né? Parece que foi quando tudo começou. Merda. Isso foi quando tudo começou. Então, ele virou um... Então, ele virou um... Vaiacu? Verme? Sei lá como é que chama. Calma, calma, calma. Eu vou dar uma olhada antes. Eu sei que quando eu encostar nele... Eu sei que eu tô falando isso que vai dar ruim a cada minuto, mas é porque... Temos que estar preparados. Não ganha vida. Nada. Ai. Onde ele tá? Ai, chave. Ele vai mexer. Merda. Merda. Que merda. Espera. Certo. Chave. Bilhete para a farmácia. Bilhete para a farmácia. Vamos lá. Que triste. Ele é a esposa, talvez. Ou a filha. Ah, velho. Dá para virar, né? Ah, velho. Nervosa. Tô nervosa. Pense em mim quando não estiver aqui. Eu vou sentir falta de você. Mas não muito. Hã? Laura. Eu sei. Se preparem. Se preparem. Agora é a hora. Tacatota. Fedei. Caraca. Olha esse lugar. Meleca, meleca, meleca. Eu vou nos cantinhos. Exatamente por isso. Que eu sei que vai dar ruim. Ela entra aqui? Eles entram aqui não, né? Não tem como entrar aqui não, né senhora? Eu vou ter que ir na quietinha, né? Tá, só tem ela. A filha da mãe vai bem para onde eu tenho que ir. Merda. Merda. Boa, Eli. Agora a gente vem aqui, tranquilamente, não tão tranquilamente quanto eu gostaria, mas vamos pegar a caixinha para o Joel. Ah, isso. Vai estar vazia? Não. Não. Nossa, Eli. Ainda bem que o Joel não depende, tipo, de mim, de mim, porque senão... Na demora que eu levo para pegar os itens, eu já teria virado alguma coisa. Ai, meu olho. Eu já vou checar o que tem. Calma, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho que dar a volta, tá? Mas antes... Certo. Como eu suspeitei. Consegui atravessar e tudo mais. Acho que não é muito bom... Olha, câmeras. Não é muito bom eu fazer muito barulho. Não é mesmo, porque... Sinto que a catota vai feder. Tá, aparentemente não tem nada aqui. Alô? Boa. E agora? Consegui fazer alguma coisa? Não. Ixi, quanto esmalte. Essa velha é triste e curiosa ao mesmo tempo, sabe? Ai, merda. Bilhete do salão. O oficial ajudante-chefe Larry Caulfield, eu acho, morreu bravamente nessa tarde. Estávamos voando de volta para a zona de quarentena quando o nosso paciente se transformou. Deve ter sido os esporos, pois nenhum de nós viu a mordida. O paciente se descontrolou e atacou o nosso piloto. O oficial ajudante-chefe, Sin... Só, deixa eu... Eu não sei falar, né? Eu não aprendo. Mesmo com o helicóptero girando e sem controle, o oficial Caulfield lutou contra o paciente infectado, salvando nossas vidas. Nós caímos em um shopping na zona rural do Colorado. O soldado Eudine Ellis e... Tá. O oficial Caulfield e eu fomos os únicos sobreviventes. Ao lutar contra o infectado policial, foi mordido no pescoço. Ele imediatamente nos mostrou a mordida e aceitou o seu destino. Eu realizei o protocolo de infecção antes que o policial Caulfield pudesse se transformar em um infectado. Que ele descanse em paz. Capitão Regan, Francis, 4ª Divisão da Infantaria, Zona de Quarentena de Denver. Tem outra coisa aqui para pegar. É um kit médico? Sem suturas. É, pelo menos posso usar isso. Não reclamo. Ah, eu vou usar. Tá. Boa. Eu vou deixar apagada? Eu pensei que eu ia bater a cara dela num vidro. Mas estamos bem. Alô? Lá vamos nós. Ah, vou voltar para o passado? Rápido. Aqui em cima. Nossa, cara. Foi por pouco, hein? Você foi bem rápida. Estou impressionada. Valeu. Vamos nessa. Vamos subir. Então, como encontrou eles? Os vagalumes? Isso. Lembra daquele vagalume que você mordeu e roubou a arma? É, eu lembro dele. O nome é Trevor. Então, eu vi ele descendo a rua e fui atrás dele. Segui ele até o tempo e esses vagalumes não almoçaram. Ele foi para a vida. Você ficou com medo? Apavorada. Achei que dessa vez ela ia atirar em mim de verdade. Mas em vez disso, ela disse, Por que demorou tanto? Estava me esperando. Ela fez de você uma vagalume? Algo assim. Aquela coisa de tentar me matar foi um teste. Queria saber se eu estava mesmo envolvida. Posso pegar coisas com ela? Aqui? Ou é só para seguir a menina? Cadete procurada. Herói. Falando no diabo. Ela pergunta sobre você. Sério? Ela disse que você faz lembrar da sua mãe. Ela deve saber mais do que eu. Explorada básica. Vamos. Estamos com um ritmo bom. Alô? Com quem você tem andado ultimamente? Não sei. Na real, ninguém. E o Tino e o resto da galera? Como é que eles estão? Really? São seus amigos. Mas você fala com eles? É, acho que sim. É, ele sou eu na vida. É, ele pula. Pode... O quê? Pode ficar em pé. Quero ver se eu acho mais documentos. Comentos. Alô? A transição de cenário desse jogo é muito boa. Velho. O jogo é incrível. O que que tá escrito? Robert esteve aqui. Scott esteve aqui. Tino esteve aqui. Ellie really estiver aqui também. Todo mundo esteve aqui. Tá. Você já achou a luz? Ha, ha, ha. Ai, desculpa. Eu não queria ofender seu povo. Então, acredita nessa besteira agora? Tudo que eu sei é que eu não sou soldado. Eles mataram... Trinta dias, uma ova. As pessoas estão ficando infectadas toda hora. Eles só estão escondendo. Você encontrou mais infectados? Como parte da minha iniciação, eles me fizeram matar esse... Sabe? Vamos falar de outra coisa. Beleza. Interessante, interessante. Caraca, minha gente. Quanto paro com... Ai. O ia. Massa. Merda, se esconde! Olha os freds lá, tombados. Não ando meio tenso. Cuidado, tá molhado. Ei, então... Quem sabe eu devesse entrar pros vagalumes? Ellie, foi a primeira coisa que eu perguntei pra Marlene. Ela quer você protegida naquela escola idiota. Eu nem deveria vir aqui ver você. E ela com isso? Ela não quer que eu coloque você em confusão. Até parece. Eu arranjo confusão muito bem sozinha. Quero deixar nada passar. Mas passar, passou. Ei, lembra quando eu trouxe você aqui? O que estão fazendo aqui, Willen? Dei uma surpresa pra você. Tá, não é o mesmo shopping. Fiquei com muito medo agora. É um dinossauro? Talvez. Pior que ela vai lembrar uma loja. Você é sua amiga de novo, se for. Você vai ter que esperar pra ver. É o mesmo shopping. É de... Nossa, velho. Fala que não é o mesmo shopping. Nossa, vou ter uma lembrança. Nossa, velho. Não. Ou, não. Não pode ser o mesmo shopping, né? Não é o mesmo shopping, né? Por favor. Ai, velho. Nossa, vai ser muito triste. Sabe, peguei elas de volta. Nossa, as arminhas d'água? Mentira. Tá me dizendo que o cabo babaca devolveu? Claro que não. Peguei no escritório dele. Really? Eu tava com elas nas mãos. Mas te pegaram. Mas me pegaram. O que ele fez pra você? Duas semanas esfregando o chão. Banheiros. Ah, e Ellie? Eu tô sempre te falando pra desistir delas. Elas nunca vão voltar. Vou pegar de volta. Nossa, vai ser muito triste. Vai ser muito triste. Não vai? Nossa, velho. Não acredito que o Winston se foi. Você soube? Aham. Sabe como aconteceu? Peraí. Não sei. Vamos ver o que ele nos deixou. Ele morava aqui? O que? Esse é o Winston? Cara, ele era bonitinho. Bingo! Quer um pouco? Não. Não, tô de boa. Mais pra mim. Salgo de Winston? Isso é forte. Vamos. Obrigada, senhora. Nessa situação, acho que não é uma boa ideia. Uma cela. O que houve com a princesa? Eu achei que depois que o Winston morreu, levaram ela. Pobre animal. Ela deve estar apavorada. Cara. Eu não sei se eu termino... Não sei se... Não sei se eu termino o vídeo aqui. Eu acho que não é o mesmo shopping. Até porque não é... É, não fez sentido nenhum. O que a gente tá não é perto do... Né? É. Ele só lembra. Mas, gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Muito obrigada pelo seu joinha. Eu... Misericórdia. Ah... Disfarça. Nada aconteceu. Eu só derrubei água na mesa e vi agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Muito obrigada pelo seu joinha. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Compartilha com seus amigos que me ajudam um bocado. Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Caso queiram interagir, sintam-se à vontade. Tem também um grupinho do Discord pra fazerem amizade. Tem também o nosso canal do Mixer. Que é onde vão rolar as nossas lives. E... Até o próximo vídeo. Tchau.